Com uma música na luz, Jesus Cristo sobre a cruz, sou eu Com um cão no caminho, com um argentino no Brasil, sou eu Com uma notícia no meu pé, me mandei na nafeição Só faltava, aconteceu e aconteceu Hoje tem um refém, não preciso de ter quem, sou eu, sou eu Eu parei no mozol, corvoeta no formal, sou eu Com um soldão, sem areia, com um pedaço de quem, sou eu Seu gritar, seu babar, das janelas me atirar, inventar que a bomba cheia, apareceu Tanto faz, tanto fez, pois a bomba abraçava ele, sou eu, sou eu Seu abraçaremos pelas costas da mulher, que ama o que vender e faz de mim o que quiser Plantei aceso gás, é ela quem me faz Como é que eu vou mentir, como é que eu vou trair, mas venha filha de repente toda extubação Não venha dizer aquele que toda fora ele expressou As duas são pra mim, início, meio e fim Meu amor, meu amor Eu sou eu, fora do isolor, sou eu Sem ninguém, sem ninguém, sem amigas, sem amigas, sem meu bem, sou eu Ah, imbecil, infantil, tudo em mim é feito em mil Sem porquê, sem razão, arrisquei meu coração Me doeu, mas já deu, vou tratar do que meu Vou mostrar quem sou eu 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 Eu